Oi, meus amores, tudo bem? Muito bem! Hoje, como o dia está com bastante sol, a Tia Ju preparou uma brincadeira, tá bom? Muito bem! Então, eu vou me preparar para essa brincadeira e daqui a pouquinho eu volto. Então, galerinha, vamos começar? Então, a Tia Ju vai colocar a musiquinha para a gente poder fazer a brincadeira. O nome da musiquinha é a Dona Tartaruga. Então, tudo que aquela musiquinha pedir, nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, nós vamos imitar uma tartaruga, tá bom? E eu quero ver quem vai conseguir fazer igual a Tia Ju, combinado? Muito bem! Então, eu vou colocar, tá bom? A Dona Tartaruga é muito engraçada Até para andar, ela é atrapalhada Se é pra ir pra frente, ela vai pra trás Se o ladrão de parco para a outra, ela vai É tão atrapalhada, a Dona Tartaruga A Dona Tartaruga é muito engraçada Até para andar, ela é atrapalhada Se é pra ir pra frente, ela vai pra trás Se o lado é um de cá, para o outro é que ela vai É tão atrapalhada, a Dona Tartaruga Então, meus amores, vocês gostaram da brincadeira? Sim? Foi divertido? Foi? Olha só, então chama o papai e a mamãe para poder brincar com vocês em casa Olha que legal! Meus amores, então A Tia Ju vai ficando por aqui, tá bom? Tá bom? Muito bem! Então, beijo, beijo, beijo Milhões de beijinhos de saudades E até amanhã! Beijo!